Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar todos os ambientes do Debian Bullseye, que em breve vai se tornar o Debian Stable. E assim como eu fiz quando o Debian Buster chegou, eu vou mostrar para vocês uma visão geral de todos os ambientes do sistema. Não são todos os ambientes possíveis de serem instalados no Debian, são os ambientes que vêm disponíveis no Task Cell, essa tela que vocês estão vendo aqui. Que vem no Debian Installer. Aqui eu estou usando o instalador gráfico, quando você vai instalar o Debian, aparece a opção de instalador gráfico, instalador texto, etc. Então, vamos começar vendo o Gnome. E essa é a tela de login do Gnome Shell, é o GDM, Gnome Display Manager. Eu vou fazer o login aqui. Na hora de fazer o login, você pode escolher entre o Gnome, que é o Gnome com Weyland, o Gnome Clássico e o Gnome sobre Shorg. Eu vou no padrão do Gnome aqui, que é com Weyland. E essa é a área de trabalho do Gnome Shell. Vou falar primeiro da área de trabalho. Aqui a gente tem, no canto superior esquerdo, o item Atividades, que é onde a gente abre o Dash, onde ele vai mostrar todas as janelas abertas, que eu vou mostrar em detalhes daqui a pouco. Aqui temos o calendário. Nesse calendário, ele mostra as notificações. Você pode clicar nesse Não Perturbe, para que o sistema não mande notificações para você durante um tempo. E aqui o calendário. Você pode sincronizar esse calendário com eventos de diversas fontes online. Aqui no canto superior direito, nós temos um menu, que aqui tem o nível do áudio. Se tiver microfone, ele vai mostrar aqui também. Aqui as redes, você pode desligar, configurar a rede. Se tivesse Wi-Fi, teria aqui também. Por aqui você abre as configurações gerais do sistema, do Gnome. Tem muita coisa aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui você pode desligar ou encerrar a sessão. Aqui você escolhe se você quer suspender, reiniciar, desligar ou encerrar a sessão. Encerrando a sessão, você faz o login de novo, troca de usuário, etc. Então, é isso aqui. Isso é tudo que tem aqui na área de trabalho. Quando eu clico no atividades, quando eu jogo o menu, aliás, quando eu jogo o mouse lá no canto superior esquerdo, ou quando eu aperto a tecla super, ele me mostra o dash. E por aqui você pode buscar programas. Ele também busca no mapa de caracteres, busca na Gnome Software para você instalar, se você quiser instalar o Terminator, por exemplo. Mas eu vou abrir o terminal. Ele busca em fontes online também, tá? Bem legal essa busca aqui. O Gnome vem na versão 3.38, não vem na versão 40, que é a mais nova que tem, né? Quem quiser usar o Gnome 40, vai ter que usar o Debian Testing ou o Debian Seed. E o 40 vai vir depois do período de congelamento que o Debian Bullseye está passando, né? Assim que o Debian Bullseye passar a ser o Debian Stable, aí vai terminar o prazo de congelamento, o freeze do Debian. Aí os pacotes novos voltam a aparecer no Seed, depois no teste, e assim vai. Um dia eu faço um vídeo sobre o ciclo de desenvolvimento do Debian. Se vocês quiserem, comentem aí se vocês querem, tá? Então, aqui, quando eu abro aquele dash, ele me mostra a miniatura das janelas. Aí eu posso escolher uma aqui com o mouse, com a tecla Tab, tá? Enfim, é para isso que serve esse dash aqui. Serve para outras coisas também, mas que eu vou mostrar na sequência. Agora eu vou falar sobre o menu. O menu, eu posso acessar o dash e clicar aqui no Mostrar Aplicativos, só que pode não ser a forma mais prática de fazer isso, né? Eu posso também apertar a tecla Super e a letra A. Ao mesmo tempo, ele me traz para cá. Não é exatamente um menu, é um grid de aplicativos, né? Você tem os aplicativos aqui dispostos em uma grade, e aí você pode agrupar esses aplicativos. Por exemplo, eu posso pegar dois jogos aqui, ó. Colocar junto, deixa eu pegar um outro jogo e viu que ele já... Vocês viram que ele já colocou um nome na categoria aqui, ó, jogos? Então, eu estou colocando todos os jogos ali dentro. Tem mais jogos aqui, vou colocar tudo aqui dentro. Só para mostrar rapidinho para vocês como que... Como que é a ideia do menu aqui no Gnome, né? Menu entre aspas, né? Porque não é um menu. Aqui ele já traz um agrupado, por exemplo, utilitários. Você tem uma série de programas utilitários aqui, analisado do uso de discos, tal, tal. Eu não vou passar por todos os programas que vêm instalados, tá? Isso aqui é para vocês verem a cara de cada ambiente desktop. Para quem não quiser baixar todos os ISOs live para poder experimentar antes de instalar, ou para quem não quiser instalar todos só para ver a cara, como que é, para quem não conhece ainda, tá? Então, esse é o menu. Por aqui você pode abrir o programa, ou você pode clicar com o botão direito aqui, mostrar detalhes dele. Ó, ele vai abrir a Gnome Software, ele vai mostrar os detalhes, licença, ele está na categoria utilitária, os editores de texto, etc. Você pode colocar ele, adicionar os favoritos. Aí ele vem para cá, o editor de texto foi adicionado aos seus favoritos. Se você quiser tirar, por exemplo, ajuda a remover dos favoritos, ó. Remover a loja dos favoritos, remover o LibreOffice Writer dos favoritos, tá? E isso aqui vai aumentando, ele vai diminuindo o tamanho dos ícones, conforme você vai colocando novos itens aqui. são os favoritos. Além disso, eu já falei sobre a área de trabalho, falei sobre a bandeja do sistema, falei sobre o menu, que não é exatamente um menu, e como abrir os programas, né? Eu costumo fazer assim, ó. Eu aciono o dash e escrevo o que eu quero abrir. Então, eu venho aqui, ó. Dash, tweak, vou abrir o Gnome Tweaks. Se você não souber o que você vai abrir, aí você vem aqui e vê os programas que tem, né? Mas eu não acho muito prático você ficar... Se você sabe o que você vai abrir, você vira aqui e fica procurando no grid. Você sabe o que você quer abrir, né? Se eu quiser abrir o joguinho de paciência, por exemplo, vou para o dash aqui e escrevo paciência, ó, ele já vai procurar para mim ali, entendeu? Então, é assim que a gente abre os programas aqui no Gnome. Tem outras formas também, mas numa visão rápida, se eu fosse fazer um review geral do ambiente desktop, eu ia falar mais coisas, né? Sobre os espaços de trabalho. Aqui, na lateral direita, eu tenho dois espaços de trabalho. Um que está sendo usado e um que está reservado para receber novas coisas, novas janelas ali. Eu posso arrastar daqui do dash para lá, ó. Então, a minha calculadora foi lá para o segundo espaço de trabalho e o Gnome Shell já me abriu um terceiro espaço de trabalho disponível aqui, né? Eu posso mandar, por exemplo, o Nautilus, gerenciador de arquivos, lá para o terceiro. Ele vai abrir o quarto aqui para mim. E assim vai. Eu posso fazer de outra forma também. Posso pegar esse Twix aqui, ó. Quando eu aperto aqui no teclado Ctrl Alt e a setinha para cima ou para baixo, eu vou navegar entre os espaços de trabalho, tá? Só que se eu quiser não apenas navegar, se eu quiser levar essa janela lá para o outro espaço de trabalho, eu posso apertar o Ctrl Alt com o Shift junto e a setinha para baixo. Ele vai mandar para o próximo. Vai mandar para o próximo, vai mandar para aquele quarto lá, ó. E na hora que eu abrir aqui, vocês vão ver que eu tenho mais um, que é o quinto disponível ali para mim vazio, tá? Por aqui eu posso arrastar o Twix lá para o primeiro espaço de trabalho de novo. Ou eu posso ir onde tem algum programa aqui, ó. Pegar ele, Ctrl Alt Shift e a setinha para cima e levando ele até o primeiro, ó. Pego a calculadora, mesma coisa, tá? Então, é assim que funciona para navegar nos espaços de trabalho. No Gnome 40 é parecido também. A diferença é que lá no Gnome 40 você não vai arrastar aqui na vertical. Agora fica na horizontal. Tem uma diferença para quem vai trabalhar com o mouse, por exemplo, né? Mas no teclado não tem tanta diferença, não, tá? Então, é dessa forma. E essa foi a visão geral do ambiente desktop Gnome. Vamos para o próximo. Estamos aqui de novo na tela de login do Gnome Shell. Eu vou fazer o login, só que dessa vez eu vou escolher o Gnome clássico, tá? Para mostrar algumas diferenças para vocês. O Gnome e o Gnome sobre o Shorg, eles têm a mesma aparência, a mesma funcionalidade, tudo. Só vai mudar mesmo o servidor gráfico lá, né? Um usa o Weyland e o outro usa o Shorg. No caso do Gnome clássico, ele tem a diferença de trazer os dois painéis. Aqui no canto inferior direito, ele traz quatro espaços de trabalho por padrão. E aqui você não tem, pelo menos clicando aqui no painel, você não tem opção. No botão direito, você não tem opção para editar, personalizar isso por aqui mesmo, né? Então, ele traz aquele menuzinho mais ou menos tradicional, né? Um balãozinho aqui com aplicativos locais. Deixa eu abrir o terminal aqui para conferir e mostrar para vocês o que ele está usando aqui. Então, eu acho que é XDG Session Type. É, ele está usando o Shorg, não está usando o Weyland nessa seção. E a proposta aqui é você navegar pelo menu, para quem gosta mais dessa aparência aqui mais tradicional, né? No desempenho não tem tanta diferença, a diferença mesmo é só visual. A diferença do clássico para o padrão. Aqui você tem um botãozinho, deixa eu abrir umas janelinhas aqui para mostrar isso para vocês. Deixa eu abrir o Shotwell. Calculadora. Terminal. Abrindo programinhas leves para não demorar para ficar abrindo aqui. Porque a minha máquina virtual não é muito potente. Tá. Quando eu aperto esse botãozinho aqui no canto inferior esquerdo, ele me mostra as janelinhas. Mais ou menos como é no Gnome Shell padrão lá, né? E também funciona com a tecla Super. E aqui eu também posso arrastar as janelas para outros espaços de trabalho. Só que nesse caso aqui ele não vai abrindo outros dinamicamente, né? Ele fica nesses quatro aqui, tá? É basicamente essa a diferença. Não tem tanta coisa especial nesse aqui. É mais para quem está acostumado com esse visual mesmo. Então, eu vou passar para o próximo ambiente desktop agora. E agora a gente vai ver o XFCE. Agora eu estou no LightDM, Light Display Manager, que é o que vem no pacote Task XFCE Desktop. O gestor de login, de display que eles escolheram para usar com o XFCE, né? Aqui eu preciso escrever o meu nome de usuário, mas dá para mudar isso. Eu já mostrei alguns vídeos aí. Posso mostrar de novo num novo vídeo de personalização do XFCE, do LightDM, etc. Bom, para tentar seguir algum roteiro, eu nunca faço roteiro para os vídeos, mas eu vou mostrar os itens da área de trabalho, né? Aqui eu tenho o menu, menu tradicional com os favoritos aqui em cima, com configurações, acessórios, tudo dividido por categorias, né? Eu não vou entrar em detalhes de qual aplicativo, qual programa que vem instalado em cada ambiente desktop, porque programa você conhece e instala em qualquer ambiente. Se você gostar do parolho aqui para reproduzir mídia, você pode usar ele em qualquer ambiente desktop. Isso não é fechado. Você não tem que usar o editor de textos, por exemplo, usar o editor de textos mousepad só no XFCE. Não existe isso, tá? Então, além do menu, eu tenho aqui o navegador de espaço de trabalho, da mesma forma que tem lá no gnome flashback, naquele gnome clássico, e também vai ter no match. E o jeito de usar é praticamente o mesmo. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui os itens de rede, né? Isso aqui, esse botãozinho de volume do XFCE é o botão de volume que eu mais gosto. Aqui, como eu estou em uma máquina virtual, não dá para ver, mas ele me mostraria que todas as entradas, saídas, por exemplo, eu tenho quatro interfaces de áudio aqui. Então, ele me mostraria todas as quatro, por onde eu quero que entre som, por onde eu quero que saia som, os programas que estiverem reproduzindo. Inclusive, eu estou executando o XFCE na máquina host aqui, onde eu estou rodando essas máquinas virtuais. Então, eu dou um grande destaque para esse botãozinho de volume aqui, porque parece simplesinho, mas ele é bem poderoso. Ele permite com que você não precise ficar abrindo um monte de programa para gerenciar suas entradas e saídas. Aqui tem a bateria, né? As notificações, você pode escolher para não ser incomodado também, né? Aqui o calendário, simplesinho. E aqui os botões de sessão. Bloquear tela, alternar usuário, suspender, desligar, sair. E aqui eu tenho um outro painel. Deixa eu até abrir um... Alguns programinhas aqui. Tem o botão de mostrar áreas de trabalho. Ele minimiza todas as janelas. Só que nesse caso aqui do XFCE, quando você clica de novo, ele desfaz, né? Então, ele mostra tudo de novo. Tem o gerenciador de arquivos, navegador web, que é o Firefox ESR, que é o que todas essas tasks aqui do Task Cell trazem, o Firefox. Localizador de aplicativos, que é o XFCE 4 App Finder. E aqui, para você abrir locais, né? Por exemplo, se eu... Aqui eu estou na área de trabalho, eu posso abrir a área de trabalho... Aliás, estou no documentos. Eu posso abrir documentos no terminal. Enfim, essa é a área de trabalho. A bandeja do sistema eu já mostrei. O menu também eu já mostrei. Já deu para vocês terem uma visão geral dele. Agora, como abrir os programas aqui no XFCE, é simples. Pelo menu, né? Você pode abrir aqui pelo menu. Aqui você tem o localizador de aplicativos, que você pode usar a combinação de teclas Alt F3. Olha, ele sumiu aqui. Alt F3, aí ele localiza para você. Por exemplo, o Xterm. Então, Alt F3, localizador. E tem o Alt F2, que é o mesmo App Finder, só que com menos opções. Então, aqui, por exemplo, se eu for abrir... Se eu escrever o Writer, ele vai me dar a opção LibreOffice Writer. Então, tem essas formas. Claro que tem como trocar esse menu para colocar um menu com busca. O XFCE é muito personalizável. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Sobre os espaços de trabalho. Aqui, ó. Assim como no Gnome Flashback, no... No MAT, você pode arrastar os itens daqui da lista de janelas para outros espaços de trabalho. Aqui, ele agrupou, tá vendo? Então, você pode pegar uma das instâncias e... Você não consegue, na verdade. Você tem que... É, quando está agrupada a janela, você não consegue. Mas isso são detalhes que eu não vou abordar aqui nesse vídeo, tá? E a mesma coisa. Para navegar entre os espaços de trabalho, Ctrl Alt, setinha. Aí você vai navegando entre eles. O Alt Tab aqui navega entre as janelas somente do espaço de trabalho, que também pode ser configurado, assim como todos os outros, né? Então, beleza. Esse é o Ambiente Desktop XFCE. Claro que eu não estou me aprofundando em nenhum deles. Dá para fazer vídeos de horas falando sobre cada um deles, mas não é o meu objetivo aqui, né? Vamos para o próximo Ambiente Desktop. Vamos ver agora o Gnome Flashback. Estou aqui de novo no GDM, só que dessa vez não é para logar no Gnome Shell, vai ser no Gnome Flashback. Vou colocar a senha. Aqui, ó. Clicando na engrenagem, eu posso ver que ele só tem uma opção, que é o Gnome Flashback MetaSit. Gnome Flashback é um Shell para o Gnome 3, que usa o MetaSit como gerenciador de janelas, né? No uso Mutter. Ele usa menos aceleração gráfica. E serve para quem quer usar o Gnome e tem uma máquina mais modesta, né? O Gnome até que roda bem em várias máquinas modestas hoje em dia, mas pode ser que você prefira dessa forma. Ele lembra o visual do Gnome 2. Aqui na área de trabalho tem o menu aqui em cima, né? Aplicativos com todas as categorias aqui. Os locais, né? Para você abrir as pastas aqui, os diretórios. Aqui na bandeja do sistema tem o ícone de rede do Network Manager. Controle de volume. O calendário dele é mais simples do que o do Gnome Shell. Não tem aquelas notificações, não tem agenda e tudo mais, né? E aqui os botões de sessão. Aqui nos botões de sessão vem o item configurações também, que numa outra vez que eu entrei nessa sessão aqui, eu não desconfiei que ficasse ali. Então, eu fui no terminal e escrevi Gnome Control Center para abrir aqui, né? Deixa eu ver se ele tem, por exemplo, o Gnome Twix aqui. É, ele já traz. Eu não reparei se está aqui. Deve estar aqui nas ferramentas de sistema. Preferências, ajustes, está tudo aqui, ó. Eu que não soube procurar no menu mesmo. Então, deixa eu ver. É por aqui que eu costumo trocar tema e tudo mais. Enfim, a área de trabalho aqui em cima tem essas coisas. Aqui embaixo tem o navegador de espaço de trabalho. E tem um botão de mostrar a área de trabalho. Quando você tem alguns programas abertos, você clica nele e minimiza todos. E aí, o menu tem acessórios divididos por categoria, né? Acho que todos os ambientes desktop do Debian trazem o LibreOffice. Lembrando que esse negócio de vem com o Debian, ou o Debian traz isso ou traz aquilo, é nesses pacotes do Task Cell. Aquele seletor de ambientes desktop do instalador do Debian, tá? Porque lembrando sempre que você pode instalar o Debian como você quiser, com os programas que você quiser. Não precisa ser exatamente usando esses metapacotes. Mas essas coisas a gente fala em outros vídeos, né? Então, o menu não tem nada de especial, não tem segredo nenhum. E aqui, para abrir os programas, vai pelo menu, né? Beleza. Além do menu, ele tem um... No Alt F2 você pode executar também. Então, deixa eu ver se ele faz busca. Não, ele não faz busca. Então, se eu quisesse abrir o LibreOffice Writer, eu teria que escrever o nome do executável mesmo, que é LowWriter. Beleza. Esse é o Gnome Flashback. Eu gosto desse visual, assim. Me lembra... Me lembra bastante quando eu comecei a usar o Ubuntu, depois o Fedora. Bem... Bem nostálgico. Vamos para o próximo ambiente desktop. Agora, vamos dar uma olhada no Cinnamon. Mais uma vez aqui no LightDM. Dessa vez, para logar no Cinnamon. O ambiente desktop do Cinnamon lembra desktops mais tradicionais, né? Só que ele tem um menu bem completo aqui. Dividido por categorias também. E tem alguns favoritos aqui, né? A parte de desligar. Aí tem o menu que eu vou mostrar em detalhes depois. Aqui tem aquele botão para mostrar a área de trabalho, né? Deixa eu abrir dois programinhas aqui para mostrar. A gente clica, ele esconde, clica de novo. Ele mostra de novo. E reparem que a lista de janelas, ó... Ficam as miniaturas aqui mesmo. O programa minimiza por cima do próprio botão. Se eu abrir um outro programa, por exemplo, o joguinho de Minas aqui, ó... Ele fica aqui também. E eu posso fixar ele aqui, ó... Prender no painel. E aí ele fica fixo aqui no painel. Para quando eu fechar o programa, ele fica ali disponível para eu abrir depois. Aqui na bandejinha do sistema tem as impressoras, né? Não tenho nenhuma aqui. A rede. As configurações de som, né? Ó, aqui ele mostra o Player Reading Box, por exemplo. E aqui eu tenho o calendário. O menu. Como eu disse, aqui tem alguns favoritos aqui. Entre eles, as configurações do sistema. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Já me avisou que tem atualizações disponíveis aqui. E aqui, ó... Tem muitas configurações. Temas, por exemplo. Tem alguns temas para escolher aqui. Não tem os mesmos temas que tem no Cinnamon do Linux Mint, por exemplo, né? Beleza. Deixa eu fechar aqui. Não é o foco do vídeo, né? Tem as categorias, né? Aqui tem todos os aplicativos. E aí você pode ver por categorias também. E também tem a busca, ó. Abriu o X-Term. A tecla Super também chama o menu. Ó, tem gravador de som, o Cheese. Tem vários programas são do Gnome, né? Inclusive, o Cinnamon é um fork do Gnome 3, né? Do Gnome Shell. Tem vários joguinhos aqui. Sobre o menu, é isso que tem. Para falar, para abrir os programas, a melhor forma é chegar no menu e você escolhe se se abre por aqui ou se faz uma busca, né? E os espaços de trabalho, é a mesma coisa que os outros. Estou apertando Ctrl Alt, setinha, para os lados aqui, ó. Ele tem quatro espaços de trabalho. Eu não sei se... Ah, tá. Achei a configuração aqui. Então, permitir circular pelos espaços de trabalho. Se eu permitir, eu vou para o 2, 3, 4 e depois eu volto para o 1 de novo na mesma direção. Eu acho que ele é limitado a quatro espaços de trabalho. Se puder colocar mais do que isso, se vocês conhecerem, me avisem aí nos comentários, que eu não sou usuário do Cinnamon, né? E para colocar as janelas no espaço de trabalho, ó, a mesma coisa do Gnome, só que aqui, em vez de ir para baixo e para cima, eu aperto o Ctrl Alt Shift e a setinha, eu levo o terminal para lá. Quando eu volto para o espaço de trabalho 1, o terminal não está mais lá, está no 2, está vendo? e ele também tem aquele negócio de fazer o split aqui, né? Deixa eu abrir o Nemo, agenciador de arquivos. Aqui ele não faz aquele esquema de mudar o tamanho das duas ao mesmo tempo, como no Gnome, mas ele faz o mosaico, está vendo? Eu estou apertando a tecla super para baixo, super para cima e ele faz o mosaico. Bem legal isso aqui. E o Cinnamon é bem simples, mas ele tem muitos recursos, é muito personalizável também, tem vários plugins para o painel, por exemplo, ele tem muitas coisas, mas no geral, é bem simples. é o menu aqui, tradicional, com a busca e os espaços de trabalho, que são quatro. Não tem tanta coisa assim para mostrar sobre o Cinnamon. É um ambiente desktop e tem um layout que muita gente está acostumada por aí, né? Então, vamos para o próximo ambiente desktop. Agora, vamos ver o Mate Desktop. E estou aqui de volta no LightDM, mas dessa vez para fazer login no Mate Desktop. O Mate Desktop é um fork do antigo Gnome 2 que tem a proposta de trazer um ambiente desktop com o visual tradicional que muita gente estava acostumada, inclusive eu. Usei esse ambiente desktop por muito tempo no Gnome 2 e usei bastante o Mate também depois que ele foi forcado, né? Foi bifurcado do projeto Gnome 2. Então, aqui na área de trabalho, nós temos um menu que eu vou mostrar daqui a pouco em detalhes. Um menu bem tradicional. Tem o botão de volume que ele é bem simplesinho. Se você quiser mais opções, você tem aqui o botão direito preferências de som. aí ele abre aqui e você controla entrada, saída e tudo mais. O botãozinho de rede. Aqui nessa área também aparecem notificações de programas que usam ícones de notificação, né? O calendário bem simplesinho também. Você pode editar os locais aqui do calendário. Aqui no painel inferior você tem um botão que que mostra a área de trabalho, minimiza todas as janelas. Quando você clica de novo ele mostra tudo de novo. Aqui fica a lista de janelas. Pode reparar que ele mostra uma miniatura, né? Deixa eu abrir uma outra janela qualquer aqui, ó. E sobre personalização eu falo em outros vídeos, mas eu já fiz personalização do MATE, do XFCE aqui no canal, tá? E aqui no canto inferior direito nós temos o navegador de espaço de trabalho. agora falando sobre o menu aquele é dividido por categorias, né? Acessórios escritório ferramentas de sistema tem bastante coisa gráficos como eu já disse nos outros ambientes eu não vou entrar em detalhes sobre cada programinha que vem instalado nesses ambientes a ideia é que vocês vejam como que é o ambiente como que são os menus e mais ou menos o que esperar quando vocês forem usar, tá? aqui os locais você abre as pastas do seu computador os diretórios e no sistema você tem ajuda sobre o MATE aqui para encerrar a sessão desligar a máquina na administração você tem gerenciador de pacote sinaptic talvez eu fale sobre o sinaptic num outro vídeo sobre pacotes se vocês quiserem deixem no comentário se vocês acharem interessante sobre gerenciamento de pacotes nas preferências tem aparência janelas notificações pop-up sobre hardware tem atalho de teclado gerenciador de energia gestor de data e hora os monitores mouse, som, teclado internet e rede tem muita coisa muita coisa e tem o centro de controle que por aqui você acessa todas aquelas coisas que eu mostrei tem muita coisa mesmo que dá para personalizar e configurar aqui no match desktop sobre os espaços de trabalho ele funciona mais ou menos da mesma forma que funciona no xfce no gnome flashback também e também no lxdr xqt deixa eu abrir o monitor de sistema do match aqui então aqui eu posso pegar aqui na lista de janelas embaixo posso arrastar o item aqui para o outro espaço de trabalho e para navegar entre os espaços de trabalho ctrl alt setinha para os lados aqui ou então eu posso rolar a rodinha do mouse aqui no em cima do navegador aqui no canto inferior direito posso rolar o mouse para lá e para cá dá para fazer vídeos de horas sobre o match desktop sobre xfce sobre o kde plasma mas por enquanto é isso que eu tenho para mostrar do que é o match desktop tem mais um detalhe que ele também faz aquele tiling de janelas aqui faz aqui para o outro lado também para poder dividir inclusive ele faz em mosaico também dividindo a tela em quatro então é isso é isso que eu tenho sobre o match desktop mas eu tenho mais vídeos aqui no canal sobre o match se você fizer busca no canal por match vocês vão ver que eu tenho inclusive um vídeo chamado porque eu gosto do match desktop é um vídeo bem bacana que eu mostro algumas coisas que eu gosto muito nele então vamos lá para o próximo ambiente desktop agora vamos ver o lxde mais uma vez aqui no lightdm dessa vez para fazer o login no lxde o lxde tem um ambiente desktop bem tradicional lembra o windows 95 porque ele tem essa barrinha embaixo então vamos mostrar aqui na área de trabalho ele traz um ícone de lixeira que pode ser removido dali também se vocês quiserem no canto inferior esquerdo tem um menu bem tradicional também dividido por categorias depois eu venho no menu aqui tem lançadores de aplicativos você pode adicionar ou remover esses aqui se você quiser você tem também aquele botãozinho de mostrar área de trabalho só que ele não desfaz ele minimiza tudo só que ele não ele não desfaz aqui você tem a lista de janelas se você deixa eu abrir o lx terminal só para ter mais programas abertos então aqui você tem a lista de janelas no meio do painel aqui antes disso você tem o navegador de espaço de trabalho ele traz aqui antes diferente dos outros que trazem no final do painel lá do lado direito então por aqui você pode pegar um botão de janela aqui não funciona desse jeito no lxde não funciona desse jeito vamos ver se funciona arrastando a janela também não funciona então para levar para lá você pode arrastar aqui para o canto da janela assim também não rolou vamos ver com o botão direito do mouse que é enviar para a área de trabalho 2 tem atalho de teclado para tudo isso tá pessoal que eu estou mostrando rapidinho aqui não vou entrar em muitos detalhes mas aqui você pode rolar com o mouse aqui na área de trabalho você pode rolar entre as áreas de trabalho ou espaço de trabalho mas enfim essa seria a última parte do vídeo eu já mostrei agora aqui você tem um monitor de CPU tem um botão de volume que está com o tema pretinho aqui não está dando para ver direito aí ele tem é bem simples só aumenta e diminui o volume com o botão direito dele você configura ele aqui tem várias coisas aqui você muda o canal o que você quer se você tiver mais de uma interface de áudio tá tem bastante coisinha iniciar gestor de som aí ele vai abrir aqui o pavu control que é o programa que ele usa que você vai ter mais controle sobre o áudio da sua máquina aqui ele tem o gerenciador da área de transferência quando você copia alguma coisa pegar qualquer coisa aqui mandar copiar aí ele vai mostrar esse texto aqui ó ó ele copiou o texto e mostrou aqui isso aqui ele vai fazendo uma filinha de coisas que você copiou você pode voltar uma coisa que você tinha copiado antes é bem útil eu uso bastante esse recurso aí tem o calendário que é padrãozinho igual tem na maioria dos outros ambientes desktop né tem o botão de bloquear a tela e tem o botão de desligar no botão de desligar ele aparece as opções desligar reiniciar suspender trocar o usuário bloquear a tela encerrar a sessão ou cancelar sobre o menu que eu não falei ainda tem um menu bem tradicional mesmo não tem busca não tem nada aí tem preferências tem bastante preferência aqui não só do LXDE mas também do Openbox que o Openbox é o gerenciador de janelas do LXDE tá aí tem multimídia internet ou seja é um um menuzinho tradicional não tem muita coisa pra falar sobre ele né o que eu sinto falta no LXDE é um é uma busca no menu mas o LXDE é um ambiente desktop que está descontinuado ele ainda é mantido não sei até quando vai ser mantido mas ele foi substituído pelo LXQT que eu vou mostrar depois tá pra fazer uma busca aqui por exemplo eu vou vou me estender um pouquinho nessa parte do LXDE deixa eu abrir o terminal aqui eu posso usar alguns programas pra isso eu posso eu posso usar por exemplo o Rof ou o Synapse vou colocar o Synapse aqui que é mais fácil que não tem que configurar atalho pra poder iniciar ele apesar de eu preferir o Rof o Rof o Rof é bem interessante também vou aproveitar pra instalar o Compton também que eu esqueci bom o que eu fiz aqui foi só instalar o Compton o Picon só pra mostrar como que eu faria pra pra ter uma busca aqui o Picon não tem nada a ver com isso o Compton é só que ele ele me dá transparência porque sem ele não tem essa transparência então fica um quadradão em volta da lupa então o Synapse é isso aqui você aperta Ctrl o Espaço e busca o que você quer por exemplo LibreOffice Calc Terminal Personalizar Visual e o LXDE é um ambiente levíssimo rapidinho o problema é que ele tem muitas tecnologias ultrapassadas que não é o problema do LXQT que é o sucessor dele mas o LXQT a gente vai ver depois então esse é o LXDE eu gosto muito dele usei durante bastante tempo também sempre eu sempre tive a máquina do trabalho a máquina de casa ou às vezes duas máquinas em casa uma máquina no trabalho então uma delas sempre teve o LXDE pra eu usar e eu gosto bastante antes de passar pro próximo eu vou fazer uma coisa eu vou desconectar aqui vou encerrar a sessão e mostrar pra vocês que como ele tem o OpenBox como gerenciador de janelas você pode usar o OpenBox aqui também sozinho você pode vir aqui no LightDM nessa chavinha aqui e iniciar pelo OpenBox claro que o OpenBox não tem nada ele não é nada já abriu o OpenBox tem o menu dele aqui então eu posso abrir o emulador de terminal aqui ele não tem painel não tem nada posso tentar instalar um painel aqui eu instalei o Tint2 aqui que é um painel agora eu tenho o OpenBox com o painel então aqui qualquer lugar qualquer lugar do desktop ou do painel que eu clicar com o botão direito eu tenho o menu do OpenBox claro tem outros menus que eu posso usar aqui também mas se você quiser usar o OpenBox com o LXDE ele já vem aqui também então eu só estendi um pouquinho pra mostrar que o LXDE traz o OpenBox como gerenciador de janelas e que você pode usar ele sozinho aqui também você poderia inclusive abrir o próprio LXPanel aqui que é o painel do LXDE tá vendo então aqui você tá com o OpenBox mas você tá usando o painel do LXDE dá pra fazer muita brincadeira com o OpenBox então é isso pessoal vamos pro próximo ambiente desktop e agora vamos ver o LXQT e agora vou pro login do LXQT o LXQT é a continuação do projeto LXDE o LXDE não é mais desenvolvido e o pessoal que desenvolvia ele resolveu mudar do GTK pro QT acharam que seria mais conveniente mudar pro QT do que atualizar as bibliotecas GTK do LXDE então eles fizeram o LXQT então tem umas ferramentas por exemplo o PCMAN-FM do LXDE virou PCMAN-FM QT então o pessoal que desenvolvia o LXDE hoje desenvolve o LXQT então o LXDE não é mais desenvolvido ele é mantido não sei até quando vai ser mantido então o que a gente tem agora que tá em desenvolvimento é o LXQT na área de trabalho a gente pode ver que tem os ícones aqui da área de trabalho tem um menu aqui que tem a diferença que tem do menu dele pro menu do LXDE é que ele tem busca aqui a gente tem aquele botãozinho de mostrar o desktop também que ele esconde e mostra de novo as janelas que estão abertas depois a gente tem os espaços de trabalho que aqui ele marca com um número ele tem dois aqui mas a gente pode configurar isso também aqui ele tem alguns lançadores tem o lançador do PCMFMQT do QTerminal o lá no no LXDE a gente tem o LX Terminal e aqui tem o QTerminal eles já configuraram ele com uma transparência aqui né o interessante é que o LXQT eu não sei se é só aqui no Debian porque eu não usei o LXQT em outra distribuição ele vem com o gerenciador de janelas XFWM4 do XFCE eu achei bem interessante isso porque ele vinha com o OpenBox e com vindo com o XFWM4 ele permite aqueles temas com cantos arredondados né e isso é bem eu achei bem curioso e bem interessante aí ele já traz aqui o o lançador para o FeatherPad eu não sei como que pronuncia esse editor aqui FeatherPad não sei mas é um editor de texto simples como tinha o LeafPad lá no no LXDE né aqui tem a lista de janelas eu não sei se dá para fazer aquele esqueminha de arrastar daqui da da lista de janelas para o espaço de trabalho não tem então eu vou aqui com o botão direito mover para o espaço de trabalho 1 aí ele vai lá para o outro espaço de trabalho se eu arrastar aqui eu não sei se ele vai não ele também faz aquele esqueminha de de fazer o Tiling de fazer o mosaico mas isso aqui é por causa do XFWM né então vamos lá aqui ele tem os layouts de teclado tem o Clipper que é aquele gerenciador de áreas de transferência então as coisas que você copia com Ctrl C ou editar copiar eles ficam gravados aqui para você acessar depois se precisar né tem as notificações aqui ó ele está me dizendo que o Ctrl Alt D não pôde ser registrado que é o atalho para poder mostrar a área de trabalho mas isso não faz diferença agora aqui ele mostra que tem o DVD do Debian Testing aqui porque eu fiz a instalação dessa máquina virtual com o DVD então ele coloca aqui para ver se eu quero ejetar a unidade aqui tem o controle de volume bem simples com o botãozinho mixador aqui ó que apertando ele ele vai e abre o pavô control tá ó ele está mostrando o nível do meu microfone ali tá vendo bem legal o o reloginho dele é bem simples e ele tem aqui o botão de desligar que aí mostra aquelas opções padrão né encerrar sessão desligar suspender bloquear a tela reiniciar hibernar legal agora aqui no menu eu posso fazer buscas né então eu posso buscar aqui calc vai aparecer o LibreOffice Calc e abriu bem rápido inclusive tem uma coisa que dá pra configurar esse menu pra que ele não guarde a última busca por exemplo eu abri o menu de novo ele continua escrito calc ali né então pode ser que isso não seja legal pra você o menu dele é bem simples apesar de ter a busca ali ele tem as categorias né acessórios tem o o Feater Notes o Feater Pad não vou olhar programa por programa como eu disse pra vocês né eu acho curioso que ele traz a captura de tela mas ele também traz o Screen Grab e quando você aperta o Print Screen o que ele chama é o Screen Grab pra poder fazer a captura de tela aqui como navegador ele também traz o Firefox ESR cliente de e-mail Thunderbird configuração de rede ele tem o cliente IRC enfim vem bastante programa ele tem o Q Terminal Suspenso lá a tecla F12 eu tô apertando F12 aqui tá ele aparece e some nas preferências dele o interessante disso aqui é que você pode configurar a aparência do LXQT e aí você escolhe o estilo dos widgets tudo mais aqui só que a parte da janela ele tá com o tema Debian que é um tema que foi personalizado pelo time que cuida disso no Debian se eu mudar aqui ele mudou mas vocês reparem que a janela continua igual porque já vou mostrar porque como ele usa o XFWM4 eu preciso também configurar o gerenciador de janelas aqui vocês vão ver que ele abre uma janelinha apesar do ambiente ser todo baseado em QT essa janelinha de configuração do XFWM4 é GTK e ela tem aquele CSD aqui em cima tá vendo o título em duas linhas no próprio título da janela então aqui ele tá com o Breezy aqui mas nessa ele não pega esse tema porque é uma janela GTK que na verdade não tem borda como essa aqui essa aqui esse CSD é montado dentro do programa não é uma borda de janela mas enfim isso não vem ao caso agora mas aí eu preciso mudar aqui tá vendo eu mudei ali aí sim ele muda o tema das janelas aqui a gente pode instalar muitos temas aqui explorar depois no momento não é o foco mas eu abri isso aqui pra chamar atenção a isso ele usa o XFWM4 como gerenciador de janelas e compositor também o XFWM4 também é compositor e eu achei interessante isso e de resto assim ele eu não vou dizer por padrão do LXQT porque na verdade quem personalizou isso aqui foi o pessoal que que cuida desses pacotes no Debian ficou bem polido assim eu achei bem bonitinho eu gostei bastante tem um monitorzinho do sistema chamado QPS aqui acho interessante esse painelzinho dele que é muito pequenininho você tem que pôr o mouse em cima pra saber o uso de CPU uso de memória né no geral todos os ambientes desktop são bem leves aqui no Debian e se você fizer uma instalação personalizada com menos coisas ainda fica mais leve ainda né eu gosto bastante da leveza das coisas no Debian e é isso pessoal não tem tanta coisa assim pra mostrar sobre sobre o LXQT mas porque ele é bem parecido com o LXDE né só que ele ele é mais moderno né ele usa bibliotecas mais modernas eu ainda não descobri ah tá indicador de teclado eu não eu não sabia o que era CNS aqui ele fazia parte daquele daquele BR mesmo lá enfim aqui tem o tema de eu não vou tratar de personalização do LXQT agora não talvez eu faça isso no futuro né mas eu tenho que aprender um pouco porque eu não sou usuário do LXQT né então pessoal eu já posso ir para o próximo ambiente desktop até daqui a pouco agora a gente pode ver o KDE plasma agora eu estou aqui no SDDM para fazer o login no plasma no KDE plasma KDE plasma deve ser se não o mais personalizável dos ambientes desktop é é um dos mais acho que ele e o XFCE são muito personalizáveis daria para fazer uma série de uns 10 15 vídeos só falando sobre sobre o plasma né mas eu vou dar uma visão geral aqui como eu tenho feito com os outros ambientes é coisa bem rápida para não ficar muito longo já que esse vídeo é só para mostrar a cara de todos os ambientes né vou mostrar o que tem aqui na área de trabalho tem o menu que é um menu bem completo pode ser mudado porque não tem só um estilo de menu aqui uma outra hora eu posso mostrar para vocês se vocês quiserem claro dá para mudar dá para deixar um menu só com uma coluna por categorias mas aqui ele mostra os favoritos depois eu venho no menu porque eu estou mostrando os itens aqui né aqui tem configurações do sistema que tem muita coisa nas configurações do sistema mas muita coisa mesmo vejam quanta coisa que tem né aqui tem a discover que é uma é uma loja de programas né você faz busca de programas no repositório no momento como eu tenho não tenho nada nada de fora instalado assim então ele busca no repositório main do deb busca os programas mas não vou falar sobre o discover agora também aqui é o dolphin são lançadores que ele já traz aqui no painel o discover é o gerenciador de arquivos do KDE Plasma do KDE e é bem polido né esse tema Breezy do KDE aqui tem o Conqueror que me digam aí nos comentários vocês que usam o Conqueror o que ele é exatamente hoje porque eu me lembro de uma época que eu usava bastante ele que ele era um gerenciador de arquivos mas também acessava a web se a gente digitasse o endereço lá na barrinha beleza é aqui na bandeja do sistema ele tem um calendário aqui bem estiloso bem bonito mesmo tem as configurações ali nele mesmo inclusive todos os itens no KDE Plasma tem muitas configurações né eu acho bem interessante isso aqui tem as unidades removíveis ele vai mostrar que tem o DVD do Debian aqui eu posso montar se eu quiser por aqui mesmo já montou aí se eu abrir no Dolphin ele vai estar lá ó o DVD do Debian aqui tá vendo legal aqui as conexões de rede eu só tenho a conexão cabeada que na verdade nem é cabeada porque é a máquina virtual né ele tá usando o Wi-Fi da minha máquina host aqui esse botão de volume do KDE também é bem completo é que aqui eu só tenho só tenho uma saída e uma entrada mas se eu tivesse mais ele mostraria tudo aqui eu poderia mudar na hora aqui tem os aplicativos que estão usando o áudio eles aparecem todos aqui também é muito legal isso aqui e aqui ele mostra todos os ícones da bandeja que ficam ocultos por não ter espaço aqui ou aqueles que a gente quiser que fiquem ocultos indicador de teclado KDE Connect que é muito interessante KDE Connect permite você controlar o seu celular através do computador ou vice-versa você vê a tela do celular aqui você atende o celular pelo computador é um recurso bem interessante mesmo tem as atualizações do sistema aqui notificações serviço de lembretes do Call Organizer que o Call Organizer também é muito legal os itens da área de transferência está vazia agora controle de cor noturna que é muito interessante também bateria e brilho da tela beleza tem muita coisa e tem também aquele botãozinho de esconder tudo e mostrar a área de trabalho né aí aqui eu posso ir para o canto da tela aqui também aqui não vai funcionar porque é máquina virtual e eu não consegui fazer funcionar ainda mas ele tem o canto ativo aqui quando você joga o mouse aqui no canto ele dá uma diminuída na tela e mostra todas as janelas que estão abertas também tem o Call Runner que por ali você faz várias buscas também ó tem Cacau calculadora científica LibreOffice e tal por aqui você pode chamar os seus programas ou você pode apertar a tecla Super e abrir o menu e também fazer busca por ali eu escrevi Write ali mas eu acho que ele não tem o o LibreOffice ah ele tem sim eu acho que eu só não eu não dei tempo para ele porque está um pouco lento eu deixei pouco recurso na máquina virtual então eu não dei tempo para ele buscar as coisas no menu ele deve estar indexando as coisas ainda mas no geral o o plasma é bem leve eu até me surpreendi quando eu fui ver porque é bem leve mesmo eu estava experimentando até no meu netbook aqui legal então o menu dele tem essa busca como eu estava dizendo ó agora ele terminou de indexar as coisas então ele vai me mostrar deixa eu ver se ele vem com com o CAT ou CAT é um editor de textos avançado muito bom para fazer código inclusive legal e a aparência dos programas é muito boa também eu gosto de eu gosto do plasma com com o tema Breezy Dark deixa eu ver se ele se ele já vem aqui nesse pacote do Debian claro que eu vou mostrar pouca coisa aqui do plasma e quem usa o ambiente vai pode até se sentir injustiçado porque dá para fazer muita coisa nesse ambiente eu vou mostrar só o básico mesmo você pode virar ele de ponta cabeça ele tem widgets que você pode colocar menu global se você quiser um menuzinho global lá em cima para fazer igual o antigo Unity ou Mac OS tem tem o negócio das atividades que você salva atividades aí quando você muda de uma atividade por exemplo você vai fazer lazer na máquina você deixa uma configuração do ambiente desktop aí quando você clica numa outra atividade que é de trabalho ele vai deixar o ambiente diferente para você é muito interessante tem muita coisa para fazer eu prefiro assim esse tema escuro e até até esses botões de janela aqui dá para você mudar assim facinho aqui pelo tem gerenciador de tarefas comum aqui lista de janelas eu gosto mesmo desse que já veio aqui que é o de que só mostra os ícones ali os botões se eu colocar esse aqui e mandar mudar ele vai deixar assim repara que aparece o aparece o nome dos programas aqui né e é tudo por aqui assim ó mostrar alternativas aí você vem aqui e muda aqui no menu também ó mostrar alternativas do menu por exemplo você tem menu de aplicativos painel de aplicativos lançador de aplicativos o lançador é o que está configurado agora se eu colocar o menu ó eu preciso dar o tempo dele dele mudar né eu estou muito apresado tá vendo ó eu acho mais interessante esse menuzinho aqui ó eu acho ele mais mais simples do que aquele que você coloca o mouse num lugar assim que você não quer ele já muda de uma categoria para outro então assim é para mim é mais legal desse jeito mas tem outro ainda né tem aquele painel de aplicativos ó que também é bem legal deixa eu ver se ele já mudou ó esse painel é bem interessante ó deixa eu ver se ele tem aqui o call organizer não eu também escrevi errado né call organizer aí ó deixa eu ver informações não era isso que eu ia abrir ó que legal você aperta a tecla super ele faz esse painelzão aqui ó é muito bonito né e aí você pode colocar ele no tema que você preferir né enfim dá para brincar muito muito mesmo aqui no no plasma o a versão do KDE Plasma dele é 5.20.5 né então é isso pessoal eu não vou eu não vou mostrar muita coisa aqui não porque tem muita coisa para mostrar do do plasma de todos os ambientes na verdade né dá para explorar muita coisa eu acho que já deu para para vocês verem a carinha de cada um deles né o o visual do do plasma chama muita atenção realmente né beleza então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é de ter uma visão geral assim dos ambientes que vem no que são oferecidos né no instalador do Debian o Debian Installer tem muitas outras formas de instalar o Debian você pode instalar só a base do sistema e construir o seu ambiente desktop manualmente depois não tem só o aqueles arquivos ISO para você baixar e fazer a instalação você pode usar de bootstrap você pode transplantar um sistema que já está instalado em outra máquina para para uma nova máquina é por isso que quando eu digo aqui nesses vídeos que é tal coisa vem com o Debian é só nesse contexto aqui desses metapacotes que eu estou usando para apresentar esse vídeo né porque não tem nada assim que venha com o Debian não tem um padrão do Debian o padrão do Debian é o jeito que você quiser instalar ele né se você usar o Debian Installer e escolher um daqueles ambientes no Task Cell que ele mostra aquela seleção de programas né é desse jeito que ele vai trazer os ambientes para você agora você tem mais n formas de fazer a instalação que você quiser tá então é isso espero que vocês tenham gostado muito obrigado um grande abraço e até logo pessoal valeu